Música Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, estamos na fila do embarque rumo a Maceió Depois eu quero mostrar a todo mundo que está aqui pra vocês, mas é um bonde muito grande Música Nós vamos pra um resort muito maravilhoso, só que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, então aguarde Agora aqui, agora aqui Música Música Não reparem a minha cara de derrotada depois de horas viajando, tô até com a mochila aqui na frente, enfim, não reparem Como vocês perceberam aí, estamos no Salinas Maragogi, gente, aqui é muito maravilhoso, já tô encantada com tudo Gente, aqui é muito lindo, meu Deus do céu Música Todo mundo de pulseira já, demos uma pausa aqui pra lanchar e a gente já está maravilhado É muito, muito lindo e aqui é all inclusive A gente tava aqui comentando que tem muita opção, né gente? Tem até umas coisas mais saudáveis e tal E gente, aqui o Salinas Maragogi eu conheci através da Raiz Nicasso, eu tinha visto já ela postando algumas coisas E eu vi mais na última vez que ela foi agora, que ela foi com a família dela E tá todo mundo... Falando em família, assim, já tá todo mundo assistindo o meu vlog Mas enfim, aí eu vi que ela veio com a família dela e eu achei super legal Porque aqui tem ambiente pra criança, pra mais adulto, enfim Então é muito legal você vir com a família que tem ambiente pra todo mundo, né? Agrada a todo mundo Então quando eu vi o vlog dela eu achei muito legal e estou super feliz de estar aqui Quero compartilhar toda essa experiência com vocês, quero filmar tudo, tudo, tudo pra vocês Então, se você gosta de vlog, já clica muito aqui em gostei Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos E vamos lá aproveitar esses quantos dias? Esses quatro dias maravilhosos por aqui Vamos lá Música E aí, maninha, tá gostando? Tá filmando o vlog também, né? A gente corra pro canal do Leite que também vai ter vlog Já tá gostando do lugar aqui? Demais, já tô me sentindo em casa Nossa! E aí, Paula, tá gostando? Gente, Paula é minha cunhada, irmã do Gabriel Oi! Olha, a única solteira do rolê Solteira, sim! Música 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 Gente, essa lindora que trabalha aqui, a minha semestora Dá oi pras meninas Oi! Ai, estou muito emocionada Mas ela é linda, é linda, é linda Pessoalmente, gente Mas foi um prazer É um prazer o Salinas receber vocês Gente, o atendimento aqui é muito show Eu tô de cara, vocês estão incríveis Com certeza Vocês vão ser bem atendidos Nossa, eu tô chocada, sério mesmo Tá chegando o quarto das meninas Ai, gente, eu não apresentei essa daqui A Mariana, minha outra cunhada Chegamos Chegamos Alguém abre? Uau! Gente, que linda Gente, o nosso quarto é de frente pra praia A saga pra abrir a porta É o final Porque não abre Nossa! Vai ter muita foto aqui Que delícia Gente, tem um chocolate pra casa, é isso? Uuuu! 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 Ai, que legal Aqui é tipo uma penteadeira, né? Nossa, gente Tudo muito bem pensado O banheiro, que fofo! Pra quem sempre quer saber Tem secador, tem tudo, ó Eles mandaram uma cartinha aqui pra mim Vou abrir junto com vocês Oi, Ana Lídia Tudo bem contigo? Em primeiro lugar Gostaria de te desejar Boas-vindas Ao nosso resort O Salinas Maragogi tem a honra Em te receber E receber a sua família E esperamos que vocês Como todos os nossos hóspedes Tenham momentos incríveis aqui Depois disso Não esqueçam de passar na Náutica Pra agendar passeios Pra conhecer nossas praias E conferir de perto um pouquinho Do nosso Caribe Brasileiro Aqui é conhecido como Caribe Brasileiro Você sabia? Eu sou eu Por fim, fique livre pra curtir Tudo que o nosso resort tem pra oferecer E para ter férias maravilhosas Com quem você ama É um prazer recebê-los Um abraço de toda a equipe Do Salinas Maragogi Muito obrigada Estou muito empolgada Bom dia com essa vista Gente, sério, olha isso Que perfeição Gente, aqui tem vários, vários, vários quartos O nosso fica nesse bloco aqui Que dá pra ver o mar Como eu mostrei a vista pra vocês Muito, muito, muito lindo Hora do café da manhã Gente, tem tanta opção Mas tanta, tanta, tanta coisa Aqui são as opções integrais Sem glúten, sem lactose E tem um milhão de sucos diferentes Gente, sério Aqui elas fazem tapioca Olha que demais Oi! Quando eu falei que tinha muito suco É por isso, gente Olha Tem vários tipos de detox Você nem sente que é detox É muito gostoso Olhem esse gatinho Que eu encontrei aqui De perdida Eu peguei pra mim Bonita Agora sim, né? Bom dia, gente Agora sim eu estou aparecendo aqui pra vocês Já tô de biquíni No jeito pra curtir o dia hoje Queria mostrar pra vocês esse óculos maravilhoso Que eu ganhei Especialmente pra vir pra cá Que é da ótica versátil Gente, olha que coisa mais linda Estou amando Gente, aqui é cheio de animais Assim, porque a ideia Daqui do Salinas de Maragogi É ser bem conectado com a natureza Sabe? Então tem um rio que passa por aqui Deságua lá no mar Eu vou mostrando tudo pra vocês Mas é muito bonito Como que é esse aqui? Eu acho que é o vlog da terceira idade Tá? Elas tudo aqui filmando Depois, meninas Vem aqui no nosso vlog Vem aqui pra vocês É que a gente vai mostrando tudo É mesmo? Tá bom Depois vocês confiram o vlog Aqui, essa daqui Nem dá moral Olha só, gente Aqui o outro também no vlog Tá rindo mesmo Pai, você tá gostando daqui? Adorando Bonito, né? Lindo, lindo, lindo Do jeito que você gosta, né, pai? Adorei Olha que legal Todo dia eles colocam aqui A programação do dia Não é, pessoal? Já tá todo mundo aqui querendo ver Ó, lazer infantil Lazer adulto Náutica Tem a programação normal E a programação se tiver chovendo Que massa Aqui tem várias quadras, gente Tem muita, muita, muita coisa pra fazer aqui Outra quadra Na verdade é um campo, né? Muito, muito legal Gente, olha essa linda que eu encontrei aqui Agora você ficou tímida, né? Assim não vale Ai, gente, linda demais Dá um oi, presidente Oi, gente, tudo bem? Você é daqui de Maragogi? Legal, ela trabalha aqui A gente encontrou com salinas do Maragogi Gente, agora são mais ou menos meio-dia E amanhã por aqui E amanhã por aqui Já está sendo mara Como vocês viram aqui, gente No salinas Entre uma refeição e outra Tem um monte de lanchinho Um monte de petisco Camarão, peixe Enfim Então o tempo todo Você tem alguma coisa pra beliscar Picolé Sorvete Açaí Fruta o tempo todo Suco Gente, sério Muito, muito, muito legal Então assim É realmente um pacotão completo Não, sério Eu tô encantada Todo mundo encantado Assim, muito, muito, muito legal Como eu disse pra vocês O atendimento deles É simplesmente incrível E é isso Estou aqui queimando meu pé na areia Deixa eu mostrar um pouquinho do mar aqui agora pra vocês Pra vocês, gente Quem lembra no início do vlog Que eu disse que a Paula era solteira Gente, ela ainda toca ukulele Gabriel bravo no momento Ela também tem um irmão ciumento Olha uma raia Nossa, é um bicho muito, muito diferente Bicho, olha essa linda que eu encontrei aqui também Emanuele, dá um oi Oi, gente Tá quase chorando aqui Não choro não, linda Não choro não, linda Não choro não, linda Bom dia, gente Dá bom dia Bom dia Gente, hoje é sábado E hoje nós vamos fazer um passeio por aqui A gente vai conhecer 5 praias Tô muito empolgada Porque dizem que as praias são muito bonitas Então eu tô muito feliz Muito animada Aqui no Salinas Eles fazem vários passeios assim Esse é um deles Esse que a gente vai fazer hoje Segunda-feira Se tudo der certo A gente vai fazer outro também Então assim Quando você vem pra cá Além de você ter esse resort maravilhoso Ter a praia maravilhosa aqui Ainda tem esses outros passeios Que se você quiser Você pode fazer também Então é muito, muito, muito legal Obrigado Obrigado Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, acabamos de ir no caiaque Todo mundo Não filmei pra vocês Porque a gente tava curtindo lá Até postamos corrida Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo música ao vivo Mó legal Que vida boa Que isso Pizza Que tipo de palavra é Aqui é a tarde Gente, no fim da tarde Costuma ter pizza Olha que delícia Gente, coquetel sem Opa Tô derramando Coquetel sem álcool De maracujá Hum, é bom Oi gente Estamos indo agora No nosso jantar temático de hoje Que é nordestino A gente escolheu o nordestino Vocês viram aí Opa, tá desfocado Ó a musiquinha Vocês viram aí agora O restaurante italiano Agora a gente tá indo No nordestino Vamos lá ver o que tem de bom Que fera Que fera, hein Que fera Que fera Lindo Nossa, que chique Tá fraca não Que massa A mesa veio reservada Não, nós viemos tudo chique Né Aqui Deixa eu mostrar a decoração Pra vocês Gente, tudo, tudo, tudo Temático Olha que legal Agora vamos pro cardápio Sarapatel Esse aqui eu acho que eu nunca tinha visto Viu Do queca de camarão Que delícia Charque ao forno Cadê? Baião de dois Nossa, tá muito bonito esse baião Cuscuz de milho com carne seca Gente, eu nunca comi cuscuz Vocês acreditam? Nossa, olha essa carne Galinha guisada É isso? Dobradinha Banana cozida Milho verde cozido Amo Carne de sol Na nata Carneiro guisado Moqueca de peixe Ai, que delícia Goiabada com queijo Rapadura Rapadura Esse aqui eu conheço Beijozinho ao molho de abóbora Com camarão Sushi nordestino Que massa Arroz doce Amo E canjica Gente, tô aqui com a Beatriz Você vai cantar aqui hoje, né? Boa, vou sim Ai, linda gente Oi, gente Agora é pra valer Acho que eu vejo Eu não tô nem aí Não tô nem aqui pro que diz Eu quero é ser feliz E viver pra ti Vamos animar Eu achei que a gente quer crescer Agora é ser feliz E quando cresce Quer voltar Feliz Canta de maio Porque os joelhos ralados Dói bem menos Que um coração partido Bom dia Hoje é domingo Viemos a Santa Missa A gente veio aqui na cidade Vou mostrar aqui pra você Não canso de filmar Essa vista maravilhosa Do quarto pra você Opa Embaracei aqui no meio das curtidas Mas sério, gente Aqui é muito, muito lindo Essa vista Nossa, eu fico admirada Mas enfim Chegamos da Santa Missa A gente foi Oito horas da manhã Então ainda tá cedo, né? Dá pra aproveitar bastante A parte da manhã Já estou aqui preparada Por favor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De repente, essa doidinha aqui chorando. Dá um oi, linda. Nossa, esse povo deitado ali, todo mundo. Você é daqui de Maragogi? Essa é a Brenda. Gente, eu tinha gravado um vídeo pra ela, que o colega dela pediu pra gravar. De repente, ela apareceu aqui. Pegou a bicicleta e mostra onde você mora. Lá não tem aquela volta que dá assim pro outro lado. Lá? Não dá nem pra ver na câmera. Na primeira entrada de... Você é menino de Pernambuco pra cá. A primeira entrada é minha casa. Não, é porque vieram umas meninas aqui que moram em São Bento. Só que é pra lá, não é? É, é porque é lá. É pra cá. É pra lá, pra cá. Aham. Ah, tá. Bom dia. Acordamos 5 da manhã hoje, porque vamos fazer um passeio agora, 6 da manhã. A gente tá parando, tomando café e tal. E esse passeio, ele vai ser muito, muito legal, porque a gente vai no meio do mar, assim. Na região de Barra Grande, pra gente ver as piscinas naturais, que são formadas pelos corais, assim. Eu acho que é isso. Se não for isso, depois eu vou informando pra vocês. Mas é muito bonito, porque a água é clarinha e aí dá pra ver bem os peixes e tal. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Vamos lá. Tá preparado já? Olhem a cor dessa água. Tchau. 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 Amém. Bom, gente, é triste dizer, é triste, mas esse vlog está ficando por aqui. Vou deixando vocês e vou deixando esse lugar maravilhoso também. É hora de voltar pra casa. Pra encerrar esse vlog, eu queria agradecer do fundo do meu coração ao Salinas Maragogi por ter nos proporcionado essa experiência de poder vir aqui, de conhecer as praias, enfim, de fazer tantos passeios incríveis, de poder conhecer um pouco desse resort, da cultura deles, porque como eu disse, o atendimento é incrível. Sente que tem alguma coisa assim por trás do sorriso dos funcionários e, nossa, isso me deixou muito, muito feliz, muito grata, assim, de verdade, por tudo, por todos esses dias. E eu espero que vocês tenham sentido um pouco disso nesse vlog. Se você gosta de vlogs, né, desse tipo de vídeo, clica muito aqui em gostei pra eu saber, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, um beijo, muito obrigada por tudo, por ter assistido até aqui e tchau! Tchau! Isso é o que? Esse beijo de bordo aqui? Isso é beijo de bordo. Atenção os seguidores que nos deram comidinhas, que estão fazendo a feira aqui. Obrigada! Tá bom os biscoitinhos? Amei o suspiro, tá? Tchau!